João Pessoa vai sediar o grupo 2 do Campeonato Brasileiro de Basquete Juvenil Feminino. Campeã do ano passado, a Seleção Paraibana está confiante para conquistar a vaga para o grupo especial. Precisão nos arremessos, aplicação na marcação e suor. É preciso derramar muito suor. Empenho e dedicação nos treinamentos não faltam para as meninas da Seleção Paraibana de Basquete que buscam mais um título do grupo 2 do Campeonato Brasileiro Juvenil. A competição será disputada a partir da próxima quarta-feira em João Pessoa. É isso mesmo, Campeonato Brasileiro e em casa. A responsabilidade é ainda maior. Eu acho que se a gente realmente fazer o que a gente está treinando, a gente vai conseguir um bom resultado. A gente estava meio, um pouco desestimulado eu acho, mas aí a gente começou muito bem, demos uma caída, mas nós voltamos. Eu acho que vão ser bons resultados. Helena Bastos e Patrícia Campos entram no Campeonato Brasileiro com um estímulo a mais. As duas receberam a notícia que estão pré-convocadas para a Seleção Brasileira Cadete. Não se esperava, estava estudando até, aí o meu professor, Jean Pierre, ligava outra minha sem saber porquê. No final da aula, ao término, eu soube que eu tinha sido convocada para a Seleção Brasileira e todos os meus parentes já sabiam, minhas amigas, tudinhas, estavam muito felizes. Ano passado, as meninas da Paraíba venceram o Grupo 2 do Campeonato Brasileiro Juvenil, mas elas ainda estavam na categoria Infanto Juvenil. Desta vez, a equipe já tem a experiência de participar do Grupo Especial do Basquete Brasileiro e os resultados podem ser mais expressivos. A gente vai jogar tudo o que a gente sabe, para ver se a gente consegue conquistar de novo o campeonato. Sete equipes estão no Grupo 2 Nordeste do Campeonato Brasileiro de Basquete Juvenil. Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas formam a chave A. Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia estão na chave B. Na primeira rodada, a Seleção Sergipana enfrenta Pernambuco. Ceará e Bahia fazem o segundo jogo e a Paraíba estreia contra Alagoas. O técnico da Seleção Paraibana queria começar a campanha do Bi no segundo dia. A razão, ele mesmo explica. O simples fato da gente poder estar no primeiro dia sentado na arquibancada, estudando os dois adversários. Isso é uma vantagem, porque aí dá para você filmar, dá para você editar e estudar. E aí, no outro dia, você já trabalha a equipe, sabendo contra quem vai jogar, como ele joga. Então, fica um pouquinho menos difícil. Como em qualquer esporte, para ser campeão, não se deve escolher dia e, muito menos, adversários. As meninas da Seleção Paraibana precisam é continuar suando e caprichando nos arremessos. E pela Supercopa Nordeste de Basquete, dois jogos neste fim de semana com equipes paraibanas, contra a ABB de Natal. Hoje, em Campina Grande, quem joga é a ABB UFCG e amanhã, na capital, os norte-riograndenses enfrentam a ABB João Pessoa. Obrigado.